Música Boa tarde todo mundo, tudo bem? Vou fazer uma pesquisa rapidinha aqui Quem aqui programa em Django? Nossa Certo Quem aqui usa TDD com Django? Certo, poucas pessoas Quem não usa TDD com Django? Não usa Porque nunca foi um do jogo? É mais ou menos isso? Podem falar aí Falta de tempo Beleza Certo Quem aqui lida direto com o cliente? Beleza Então é o seguinte pessoal Essa certa transmissão resgate Ela Tem tudo a ver com Django Porque tudo que a gente vai conversar aqui Está ligado com como Django funciona Os recursos que Django oferece E como a stack inteira funciona Para as coisas Para permitir O que a gente acabou descobrindo Nos trabalhos que a gente faz lá no Decor Mas a ideia É promover uma reflexão também Alguém aqui viu a palestra do Bernardo? Ontem Beleza Então vocês vão entender mais profundamente As questões Porque toda aquela estratégia que a gente falou de teste A gente usa aqui Mas não dá para repetir Tá Então para quem não me conhece Meu nome é Henrique Bastos Eu trabalho na Decode Certo? Onde a gente Trabalha principalmente com Python e com Django Né? E A gente tem um produto que é o curso Welcome to the Django Então é claro que estiver começando em Django Que quiser perguntar qualquer coisa Acho que tem gente aqui na conferência Que já participou E O que eu quero conversar com vocês é o seguinte Beleza Qual a definição de missão resgate? Quantos de vocês aqui fazem sistemas do tipo Tem uma pessoa que não é técnica E esse cara tem um problema Eles dizem assim Ah Tem uma loja E eu quero um sistema E aí você trabalha fazendo esse tipo de sistema Levanta aí a mão Certo Vou fazer um site Depois desse tipo A gente na Decode A gente trabalha A gente não costuma trabalhar com isso Geralmente a gente trabalha Nossos clientes A gente são técnicos Né? Então geralmente é um cara Que é o técnico da empresa Que tem algum problema De infraestrutura Algum problema com a aplicação E a gente Interage com ele pra Tentar melhorar a performance Esse tipo de coisa Né? Então o que é uma missão resgate? Missão resgate são aqueles projetos De recuperação do sistema Que quando o cliente tem um Quando o cliente está desenvolvendo a aplicação dele E tem um monte de demanda Geralmente fica aquela correria Né? De feature De feature De feature Por isso que não tem tempo de testar Nosso amigo falou Não dá tempo de testar E aí chega num ponto Em que é difícil de você É difícil de você Adicionar novas features Do seu projeto Né? E aí o que acontece É que vira um monstrinho Né? De bits Ali que ninguém quer Todo programador que encontra Aquele cara E quer reescrever Aquele troço Só que não rola Porque tem um negócio rodando Tem uma demanda rodando E aí começa aquelas marretas Né? O cara pega a marreta do Chapolin Qualquer coisa é um aerolito Para ele Ele vai dando um borrado Naquilo ali O negócio vai Vai fazendo Ele entorta o troço E a correria É meio que te aliena, né? E por que isso acontece? Isso acontece fundamentalmente Por causa de débitos técnicos Pela falta de prática De a gente arrumar a casa Manter tudo organizado E isso é muito complicado Quando a gente fala De débito técnico Porque 99% das vezes As pessoas ficam Imaginando Que trata-se de código bonito Trata-se de código Puramente legível Acho que aquela porcaria É uma obra de arte Na verdade não é Porque o código que você escreve Ele não é um trabalho De um artista plástico Né? Que faz pra ele O programador não faz Programa pra ele próprio Você faz isso em casa Vem cama Mas quando você está trabalhando Ali você tem uma pessoa Que tem uma dor E você vai resolver aquela dor E você usa código Pra orquestrar uma solução Pra aquele cara Então está em função do outro E inclusive em função do outro As melhores práticas Que você puder empregar Pra que aquele cara Possa continuar competitivo No mercado Que ele possa continuar Desolvendo o negócio dele E tudo mais Então a situação que eu tenho Quando você não lida Com débito técnico É como se você fosse No médico Fazer uma cirurgia E o cara Não, não, vão aqui rapidinho De dar uma cortadinha aqui Mete a mão Sem lavar Sem nada Sem nada Sem nenhum instrumento de medida Medindo como é que está O batimento cardíaco Como é que está A temperatura do corpo O cara se muda Não rapidinho São dois campinhos Não pode estar mais dois campinhos E tal Isso impede que o cara Evolua o negócio dele Então na verdade O que acontece é que Começa a ficar tão difícil Que ou o cara Começa a perder A competitividade do mercado Ou O estresse Entre quem faz E quem compra Fica tão grande E o cara acha que Não, vou trocar de fornecedor E aí ele perde Todo o conhecimento Todo o histórico Desenvolvido naquele projeto É o tal do Tudo junto misturado E aí eu tenho uma listinha O que significa Esse tudo junto misturado É um sistema lento É um sistema Com banco de dados ineficiente Que resta de 150 queries Numa página Sem controle de versão adequada Então aí você tem Arquivos .old 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 .do .old .old E coisas desse gênero Quem já viu isso aí? Foda, né? Então É Depois é manual Tem cinco SSHzinho Que tem aquele cara Que é o cara que controla o servidor E aí você manda pra ele Um pacotinho Um zip Ele entra no servidor Desipa tudo bonitinho Coloca lá Dá as marretinhas Reinicia tudo na mão Ninguém sabe O que é necessário Que o sistema rodar Em produção Então cria um mundo paralelo O ambiente de desenvolvimento É completamente diferente Do ambiente de produção Não tem nenhum vínculo E você Você começa a ficar Desconectado da realidade Porque o que é real No seu projeto É o que está rodando lá É o que a galera Está usando E o que a galera Está usando Não é como você tem ali No seu ambiente de desenvolvimento Obviamente Na lista não podia faltar Sem testes Sem migrações Que é crucial Migração Um problemaço Porque quando você não tem migração Você fica com medinho Zero De mexer no banco de dados E aí começa a botar Um monte de camada De lógica Para converter dados E tal Para não ter que mexer Na porra do esquema E principalmente Detectando padrões Tentando entender Como é que aquela coisa Que ele é amaranhado Ali funciona E aí que vem aquela pergunta Que eu mencionei O cara disse Porra Se eu não entendo O que é isso aqui Vamos refazer então Só que imagina Se você fosse realmente Um arqueólogo Você vai assim Não Vou refazer Como é que você vai refazer Se você não tem Todo aquele conteúdo histórico Se você não tem Um entendimento completo De como a coisa funciona Então assim É um pouco de prepotência Da nossa parte E um pouco de medo Também é reflexo do medo De O que faz a gente Ter essa reação De não Tem que refazer tudo Tem mesmo O que refazer tudo O que a gente pode fazer Para não precisar refazer tudo O que a gente pode fazer É Encarar a realidade De que Existem coisas Que a gente sabe Que sabe A gente sabe Como o Django funciona A gente sabe Como o Test Client Do Django funciona A gente sabe Como configurar um NGX A gente sabe Como configurar Como funciona um HTTP A gente sabe dessas coisas A gente está Com experiência disso Certo Então Nesse processo A gente sabe também Dos sintomas Que o usuário descreve Que o nosso cliente descreve Ele reclama De algumas coisas Mas tem que tomar cuidado Porque o cliente Muitas vezes O que ele faz é o seguinte Eu preciso de um remédio Ele não fala Eu estou com febre Então ele diz Não, não Eu preciso de uma tela sim Ele não fala Não Os meus usuários Tão dificuldade De ver alguma coisa Tão dificuldade De comunicar alguma coisa Para os meus clientes Então eu tenho que ter Muito cuidado nisso Porque o cliente Só tem desejo Ele não consegue expressar Ele não tem a capacidade técnica De expressar O que ele precisa E aí Existem outras coisas Que a gente sabe Que não sabe E aí por exemplo É como o sistema funciona Chegou agora Para a gente Como é que funciona Aquele emanado de bits Quais são as features Quais são as features As core features Daquele sistema Se eu tivesse que cortar 90% do sistema Quais seriam os 10% Sogaria A gente não sabe disso O que é mais importante Para o cliente A gente também não sabe E tem o que a gente Não sabe Que não sabe E aí A maneira simples De sintetizar O que a gente Não sabe Que não sabe É o infinito A gente não sabe De uma porrada de coisa O processo Desenvolvimento de software Implica em descoberta Ele implica em aprendizado Então a consciência A primeira coisa Que a gente tem que fazer Para fazer a unição resgate É não assumir muita coisa É ter a consciência Que tudo que a gente tem São hipóteses E a gente tem que validar Essas hipóteses Então Está muito ligado Com toda essa questão De link Com a questão de você De ágio De você Trata tudo com hipótese E busca evidência Na realidade E é muito perigoso Você assumir Qual é essa palavra Assumir? Quem sabe a origem Da palavra assumir? Só você, né? Já foi pego Nessas três vezes, né? Assumir vem do inglês As you Todo mundo conhece Essa palavra, certo? Quando a gente entende O as you É As you me Quando você assume O que eu quero Você está oferecendo Só trazendo para mim Porque daqui a seis meses Quando você me entregar O produto Eu falo Era nada disso que eu queria A gente não pode fazer isso Com o nosso cliente A menos que você não queira Resguardar a sua retaguarda Então Vamos agir como cientistas Vamos buscar evidência Fatos Certo? Esse é o grande lance Buscar fatos E por onde começar? O que a gente faz Para começar A buscar esses fatos A trabalhar com essas evidências A caçar essas evidências Para embasar As nossas decisões A gente pode querer Muita coisa A gente tem uma intuição Como programador A gente tem duas coisas Um ego muito grande E uma intuição aguçada A gente intui Não é para lá Não porque é a melhor prática Mas é isso Que vai resolver o problema É isso Que com o menor esforço Vai te dar o maior resultado É isso que financeiramente Vai fazer diferença Para a sua equipe Para o seu cliente Então a primeira coisa Que a gente faz Para começar É se preparar A primeira coisa Como é que a gente se prepara O cara tem um código lá Seja lá como for aquele código Bota no controle de inversão Não interessa Ah, mas o código Cara, bota no controle de inversão Tudo Inclusive aquele dump Do mapa de dados Que é um BZip2 Lá de 100 megas Bota Porque uma vez só Que você vai fazer E você e a sua equipe Vão precisar em algum momento Montar uma réplica Um banco que é similar Ao que existe lá Então a ideia De a gente se preparar É para a gente começar A ter a nossa volta Sabe o cozinheiro O bom cozinheiro O bom cozinheiro Tem as ferramentas dele O cara vai para a cozinha Ele prepara Todas as ferramentas As facas Os tipos de facas Os ingredientes Tudo para ele É ódio Ele pega Uma faca tal Pum, pegou Tempero tal Pum, pegou Ele nunca vai lá Não sei o que Sobe na escada E pega a escrivaninha Não tem isso Sabe por quê? Porque vai passar o tempo De cozinhar o troço lá E a gente como programador Tem que ter o seu ambiente De trabalho bem organizado Tem que ter infraestrutura Toda bem resolvida Para que todas as nossas ferramentas Estejam acessíveis Em ódio Isso é fundamental Isso é fundamental Depois que você faz esse processo Monta o ambiente de stage Faz o deploy da aplicação A primeira coisa que a gente fez Isso deu muito certo É fazer o deploy da aplicação A gente não fez um deploy A imagem do que o cliente tinha A gente fez um deploy Na nossa infraestrutura Com as técnicas Que a gente costuma trabalhar Da forma que a gente costuma trabalhar Então o cliente tinha um servidor próprio lá Usava Apache Estava com mod Python E a gente está usando muito Linux E faz todo o processo automatizado Trabalha usando Nginx Tudo mais Mecast Por aí vai Então a gente pegou aquele blob Porque é isso que o projeto do cara A Apple encontra para mim É um blob Eu não sei o que tem ali dentro E a gente fez ele rodar Num ambiente espelhado Num ambiente em que só a gente tem acesso O cliente tem acesso Mas o mundo, os clientes E o nosso cliente não tem acesso Certo? E para fazer esse processo aqui Se vocês curtirem essa palestra Eu recomendo que vocês fiquem para a próxima Porque a próxima é do Turicas Ele vai falar dessa maravilha Essa coisa linda de Deus Chamada Fabric Quem aqui usa o Fabric? Gente só Cara, vocês tem que ficar para ver a palestra do álbum Sério Sério O Fabric, ele elimina Aquele cisadmin Que é o automático Sabe o automático? Automático Liga o serviço Aí tem uma onda Você vai, liga para o cara Ele vai e dá só um comandinho Aquele digitador, né? De servidor O Fabric acaba com isso E mais importante O Fabric consolida As suas estratégias de trabalho De interação com a sua infraestrutura De tal forma que qualquer desenvolvedor Pode fazer qualquer atividade E isso chama-se Desacoplamento Se você tem uma estrutura centralizada Onde só um cara pode fazer Está sendo um gargalo Natural nesse processo E aí quando a gente fala de Fabric O Fabric O barato deles são os one-likers Porque o objetivo é Você precisa de one-likers É uma linha para resolver o problema Então Uma linha para levantar Toda uma infraestrutura de serviço Com uma linha Ele se conecta Na nossa infraestrutura lá no Linode Ele atualiza os scripts Configura a máquina Desativa o root Cria os usuários Que tem que criar Ele faz tudo E deixa pronto Para você fazer um deploy Uma linha E aí o que você faz aqui No caso do Fabric Ele tem São tarefas Tasks Fab tasks E a primeira tarefa Que a gente usa É para configurar o ambiente Porque ela é um pouco mais complexa A gente descreve todo o ambiente É uma descrição do ambiente E a segunda tarefa É uma ação Que você vai executar Naquele ambiente Então com uma linha Você monta Um servidor novo para o cara Uma infraestrutura inteira Maior para o cara Se a sua infraestrutura São cinco máquinas É aquele Bacana Ah, por que não usar puppet Por que não usar outra coisa Porque você tem que A gente está no maybe steps Nosso problema É montar um espelho Do cara Nosso problema Ainda não é colocar 100% de produtos E mesmo assim Nem todo mundo É globo.com Então para você Administrar uma ferramenta Como puppet Como chef E tal Primeiro você tem que trabalhar Com o Ruby E a segunda coisa É que vai te dar um trabalho De entender a ferramenta Aquelas DSL Todas que o cara cria lá E isso aqui Você só precisa saber Python que já é a sua área E a segunda coisa É um pouquinho de shell Que todo mundo aqui Saiba por natureza Então a barreira de entrada É muito pequena Então você Em questão de minutos Você resolve o seu problema A outra coisa que é fundamental É o seguinte Como é que Entrou um programa novo Na equipe Como é que esse cara Começa a trabalhar Um comando Para ele pegar Um repositório Para ele pegar o projeto E aqui Eu faço questão De fazer propaganda Do GitHub Porque cara O GitHub Para a gente Está sendo fantástico A gente usa tudo Ligado ao GitHub Eu recomendo muito Vocês estudarem Os recursos que o GitHub tem Tudo bem que Git não é GitHub Tem Mercúrio Mas a parte de comunicação Que o GitHub permite Tem ajudado bastante a gente E a segunda coisa Que eu acho Que é a mais relevante É que depois de fazer O clone do projeto O programador Só tem que rodar Esse comando Python O diretório do projeto Que acabou de ser criado Bootstrap Barbra-bustrap.py E esse arquivinho Bustrap.py Ele é gerado A partir do virtualenv E é um recurso Que pouca gente conhece Do virtualenv Esse cara Ele cria um virtualenv Para você Ele carrega Todos os requirements E você pode Ele tem looks Que você pode fazer Pode criar os seus scripts Do que ele faz ali Então ele pode O objetivo é O cara faz o clone Roda o comando Tem tudo que tem De dependência instalado Na máquina E roda os testes Para dizer que está tudo aqui E ele começa a trabalhar Então 5 minutos É o setup do cara Para começar a trabalhar Segunda coisa Mais uma coisa Que é muito boa Eu estou online Que é fantástico Que é o Fab Integrate O Fab Integrate É uma linha Você está trabalhando Num branch E a gente tem Essa estratégia De trabalhar com Feature Branch A gente está trabalhando Com o branch Na hora que termina Que está ok A gente não precisa Ficar fazendo merge Fazendo um monte de coisa A gente tem esse comando De mais alto nível E a gente tem que Simplesmente roda o integrate E ele faz a logística De integrar Num branch principal No trunk Rodar os testes todos Se for ok Passa lá e bota Deploy no stage Então com um comando Assim terminou aquela tarefa Terminou aquele Feature Branch Bota no ar Código bom É código rodando Código vivo E código vivo É código que pode Dirigir para o usuário Caso contrário Tem uns treinos de bits Ali no seu banco de dados Chamado File System E só isso Você não entregou nada Para o cara E outro Liner importante Porque Você acaba Ticando de projeto em projeto É criar um Fab Help Da vida Que ele simplesmente Ele dá um cat No print De ponto Alguma coisa Seu Ele lista Quais são os comandinhos Principais E não é Descrever o que o comando Faz não Ele dá um exemplo Costa ali um comando de exemplo Quando que você usa aquilo ali E pode Na verdade você está vendo Que são um monte de estratégias De comunicação Para você reduzir A barreira de entrada Para você evitar Ficar ali Puta onde é que está aquilo mesmo Tem que dar um cat Naquele arquivo lá Tem que pegar o e-mail do cara Qual é onde é que está Aquele e-mail lá Então se o seu ambiente de trabalho É o código Tem que estar tudo ali a mão Saca? Você tem que ter A provocação aqui É para a gente criar A sensibilidade De Perceber O nosso processo De repetição E é assim Que a gente consegue Ficar ágil Quando a gente Percebe O nosso processo De repetição E acelera Esse tempo A outra questão É o Contrib A gente tem um diretório De Contrib Em todos os nossos projetos Que tem vários Scriptzinhos Que estão ligados Ao projeto Por exemplo Para configurar o VI Do jeito que o Flávio Gosta lá Puta A gente tem lá No Contrib Tem um ponto VRC dele lá Porque todo mundo gosta Assim Já virou história Outra coisa É um TXT De como é que instala O MySQL Na configuração especial Para evitar Ficar catando Wiki Catando e-mail Pô Você já tem um repositório E está versionado Você consegue saber O que tem ali Cria um TXT Lá no seu Contrib Beleza Mas e o Código Nossa Tem que passar Rápido Bom O Código é o seguinte Tem que focar No retorno Do investimento Do seu cliente Então Tem tudo para fazer Tem que resolver Um monte de coisa Não Detecta O que é prioritário Porque A sensação Que você tem Contra a melhor Versículo de projeto É que a casa Está um pouquinho Bagunçada E o que você precisa Fazer É Focar Num cômodo só Mas para você Saber qual é o cômodo Que o cara mais usa Que é mais relevante Para ele E aí você foca No cômodo Você vai trabalhar Naquilo ali E para isso As apps do Django São fantásticas Porque o cara Já tem um projeto ali Tem toda uma estrutura De projeto E você consegue Criar uma app separada Que não tem nada a ver Com o projeto do cara Mas você consegue Porque Python Tem link spaces Você consegue Ir consumindo As coisas Das outras bibliotecas Coisas que ficam espalhadas Você consome aquilo E consolida O funcionamento Ali na sua app Então aos pouquinhos Você vai fazendo É extraindo É fazer estratégia De features dormintes Você vai extraindo De vagazinho O comportamento O funcionamento Daqui a pouco Você desconecta E joga aquele código Antigo fora Então é preciso De transição natural E para fazer isso É óbvio que você precisa Testar o comportamento Do código Não adianta você Começar a trabalhar E sair metendo a mão No código A gente cria uma app E essa app É a testão Essa app tem um monte De teste E ela faz teste De aceitação Basicamente Se é uma página Que tem que ter Um template tal Que tem que ter Um campo tal Que tem um filtro lá Que você tem que ordenar A gente começa a focar Na comunicação HTTP Putz Na comunicação HTTP Para poder fazer O negócio funcionar E aí a gente começa A usar o template Do Django Para mapear tudo isso E aí com isso ok Fazendo isso passar A gente consegue Intervir no código E separar as partes Do código E você vai separando Realmente Ah tem uma parte De formulário Você vai tirando Aqueles pedaços Para poder testar Cada pedaço isolado E depois refatorar Blocos lógicos Porque geralmente Um código fica espalhado A gente tinha uma view Lá que tinha 853 links E agora tem 13 Essa transição A gente foi separando Organizando Só que esse tipo de código Quando você move Para cima o código Você quebrou tudo Porque as coisas Estão misturadas E aí depois Você pega essa app Você vai fundo No stack Bota ela no ar Faz depoio dela Faz com cache Faz ela toda redondinha Usa o debug tubar Para contar Quantas coisas estão usando Para que isso? Para você ter o primeiro contato De uma feature Que é relevante para o cara E vai ter o cômodo Pronto para ele usar E aí com o cômodo Pronto para ele usar Com aquela URL Zinha ali Com a lista De qualquer coisa Que todo mundo usa Você resolve um problema Muito para o cara E você vai saber Se o banco do cara Precisa ser otimizado Porque você foi a fundo Na questão Não só colocou o negócio Ali mais ou menos funcionando E aí você vai ter Meio que um padrão Do que você vai Você vai ter um padrão Da stack inteira funcionando E vai só agregando Na lógica ali No nível do jam mesmo E faz o delivery constante Uma feature concluída É uma feature entregue E tem que estar no ar E para entregar Uma feature Como é que eu faço isso? Porque eu vou pegar O sistema do cara Não, você cria do lado Um sistema E usa Faz um eclipse Usa um proxy Para ficar na frente Do serviço do cara E o proxy passa tudo Só que tem aquela rota ali Que o NGX Ao invés de jogar Para o servidor do cara Joga para Joga para você Joga para o seu jam E aí você vai crescendo Um jam separado Para fazer o negócio funcionar O PV falou que Tem mais 5 minutos Para perguntas Então eu vou fechar aqui E pergunto A gente vai lá fora Depois eu vou ficar A noite inteira aí com vocês E o cliente? Deixa eu passar rapidinho aqui O cliente Se o seu cliente Aparecido com o meu Ele é igual O porrinho do Shrek A gente já chegou? Está pronto? E aí? Como é que faz? E para evitar Todo esse ruído De comunicação Para evitar Todo esse vai e volta O cara perguntando 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 Melhor informar para ele O tempo inteiro O que está acontecendo Então eu uso Estratégia de comunicação Com muita transparência Certo? O cliente Ele está no Nosso GitHub No issue Ele vê Todas as conversas Tem um Único ponto De comunicação E todo mundo Tem acesso a tudo As piadas que a gente vale As críticas do código Está tudo Vale o cliente A acesso a tudo Óbvio que o cara Filtra no Gmail E quer evitar Um monte de coisa Mas está disponível Para ele E o e-mail também Nada de Henrique Arroba the code Ou Bernardo Arroba the code Não, é um e-mail Para todo mundo E esse um e-mail Chega para todo mundo E quando você manda Você manda com esse cara Porque o reply Vai para todo mundo De novo Então você força A comunicação E se o cliente Tiver um monte de gente Interagindo O que eu faço também É cria um e-mail Eu sou um grupo de e-mail Para todo mundo lá E aquele e-mail É o único e-mail Que você tem que estar copiado O que vai de conteúdo Se vai palavrão Se não vai O cara que está falando Com o Google Já sabe que está falando palavrão Para cacete Mas é por aí Tem acesso a 5% das coisas Não tem nada oculto Ele vê o repositório E tudo mais E todos falam Todo mundo Tem que ligar para alguém Ok Liga para qualquer um Fala direto com ele Fala direto comigo Não tem problema nenhum Todo mundo tem essa De não tem que falar Vê ali Não, veja bem Não posso falar Tem que ficar de intermediário Não tem esse troço Porque a gente perde tempo Nosso trabalho é engenharia Nosso trabalho é ficar Eu não com essa foto Então como é que resolve tudo isso Como é que de fato Quais são as 3 grandes estratégias Para conseguir Que a gente tem usado Para conseguir resolver Esse tipo de missão resgate E é um tempo É muito importante Assim Que é É quase um mantra Que toda a gente fala Para a gente Programe Automatize E comunique Isso é 100% Não tem uma atividade Que se faça duas vezes Que na terceira Não é automatizada Isso é lei Atrasa o projeto? Atrasa meio dia Um dia Mas se administra isso No final Você ganha tanto Com esse troço Que não tem aquele troço No seu caminho Eu não sei como é Sensibilizar Talvez os chefes de vocês Mas A gente pode conversar Sobre todas as estratégias E Essa palestra É sobre Django Mas um monte de coisa Em volta do Django Porque o Django é o centro Alguém te faz todo dia E tem muita coisa técnica Para contribuir Mas 30 minutos É muito pouco para isso Então A proposta aqui é o seguinte Se vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer pergunta Quiserem trocar ideia No site da The Code Tem um formulário de contato Que todo mundo recebe E vocês podem entrar em contato Que a gente começa A conversar com vocês E aí nessa conversa A gente vai fazendo blog post Para compartilhar esse conhecimento E até aprender com vocês O que vocês fazem Para a gente poder Ficar mais eficiente E atender melhor nossos clientes Beleza? Obrigado Tchau Aplausos 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 Aplausos